Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul. Começamos com uma imagem exclusiva que só o site Ondas do Sul possui. Ilha dos Lobos, galera. Olha esse super zoom que a gente tem na nossa câmera aí, que fica lá na casa do Luiz Saraiva da RS Resgates e da nossa amiga Michele França, personal trainer. Dá pra ver as bombas chegando lá na Ilha dos Lobos. Hoje o mar ainda bastante calejado, agora Passo de Torres ainda bastante calejado, mas devido a ondulação, a bomba de sul que entrou na Costa Gaúcha, mas a boa notícia é que o vento é nordeste e hoje vai ajudar a fazer com que as coisas voltem ao normal, vai segurar a corrente forte, de sul fortíssima, que tivemos agora aí a câmera do Vavazão com o ângulo mais aberto. Dá pra ter uma ideia da faixa de areia que estava lavando ontem o mar. O mar já voltou ao normal, já começa a entrar em declínio, mas ainda temos ondas de 2 metros hoje. Pra amanhã a previsão de vento terral, previsão completa na verdade, eu vou deixar pra que vocês vejam no link no final deste vídeo, eu tenho um linkzinho pra previsão completa pra semana e pro final de semana. Essa aqui é a câmera que fica lá no pier de Atlântida, então hoje força a barra em todos os picos, nada de especial. Temperatura em elevação, nós não teremos tanto frio hoje, mas a noite foi gelada novamente aí pra essa época do ano, agora é a câmera que fica em cima do pier de Tramandaí, e aqui a vista da Malvina, aí dá mais uma ideia, como vocês podem ver. As ondas fecham bastante, vento sentindo o oposto da ondulação, então mar bastante balançado, finalizando com a câmera que fica em cima do Paradouro Ondas do Sul. Confiram as promoções do Paradouro Ondas do Sul, liquidação com descontos de 50% nas bermudas, ripicu, bilabong, ruca, oklei, e também nas camisetas, não percam, grisada, últimas peças de relógios, mormai também, com 50% de desconto. Agradecendo nossos apoiadores, tênisistic house, melhor hambúrguer, carne assada do litoral, direita de quem vem aqui pra plataforma de Tramandaí, levanta gaúcho assados no centro de Tramandaí, carne assada com tela entrega, também levanta gaúcho, casa de carnes com tela entrega, não precisa pegar a fila, encomenda o teu churrasco, recebe em casa. EBSurfboards, toda linha aqui no Paradouro Ondas do Sul, ainda com preço antigo, em 12 vezes sem juros, e aceitamos a tua prancha seminova no negócio. Ocus Loopter, Bilabong, Brasil e WebSul Telecom.